Hoje vamos fazer o primeiro corte de cabelo do Vicente, né, Vi? Olha esse cabelão que lindo. O cabelo dele é bem liso e bem clarinho. Oi. Você vai brincar? O irmão também veio, né, Alô? Cortou o cabelo, ó. Cortou, pintou também o cabelo, ó. Que chique. A tia Tirena aqui, ó, o cabelinho pra gente guardar. Não, já vi meu irmão, já vi que não dói nada. Já vi que ele ficou mais bonitão ainda. Também vou ficar, né, Tirena? Tá morrendo de sono. Tá enchendo o cabelo. Ela tá assim, ó, e tá caída. Eu cortei ele bem junto. Aqui ele não tem cabelo, você viu? É. Minha vontade é tirar um pouquinho mais, assim, desse lado aqui, ó. Você queixa eu passo uma máquina porque na tesoura vai embarcar. É? Muito isso. Esse torre mudou tudo aqui. Papai quis mudar o corte aqui, ó. E eu tô passando esse pente porque como aqui, ó, tá bem baixinho, só pra deixar mais alinhado, sabe? Ai, ela já transformou, já. Você viu? Deixa eu ver se é o outro lado. E ele tá bonzinho demais, amor, olha. Nossa, ele tá muito fofo. Pro primeiro corte, como ele é bonzinho. Essa cabeça dele, até cabeça dele formada. É igual o pai. Nossa, que nervoso. Nossa, passou a máquina mesmo. Lindo, lindo, lindo. Tá lindão, papai? O aniversário é do irmão. Adivinha quem que vai chamar a atenção com o cabelo novo. Quem que é? Ai, ninguém vai testar. Ué, que mudança de visual. Sai outra criança daqui. Trouxe um bastante cabelo que saiu do meu filho. Estamos indo embora com os dois menininhos de cabelo arrumado. Lorenzo, que escolheu até pintar, né, Lô? Cabelo. Ganhou presente porque foi de aniversário dele, né, Lô? E o Vicente, outra criança, né, Vi? Olha isso. Olha o tamanho do rosto. Ficou mais um sejudo. É. É.